Olá pessoal, eu sou o Paulo e bem-vindos a mais um TecGauss. No vídeo de hoje, vamos explorar reguladores de voltagem com mecânicas semelhantes, mas funcionamentos distintos. Para entender a diferença entre os reguladores de aparências idênticas, trouxemos três modelos de regulador. GA-345, controlado pela central, protocolo Lean e D24, Mercedes A180. GA-343, com tensão fixa e tecnologia convencional, controlada pela lâmpada, para o Gol, Paraty e Voyage. E GA-581, também controlado pela central, protocolo Lean e D8 do Virtus. Preste atenção, ao aplicarmos o GA-343 no Virtus, que utiliza o GA-581, que tem a mecânica parecida, mas tem uma pequena diferença no conector e utiliza um sistema convencional de lâmpada, o Virtus requer controle pela central. O regulador vai carregar, mas a luz piloto ficará acesa no painel, indicando falta de comunicação com a central. Já se usarmos o GA-345, que tem o ID24, diferente do ID8, que a central do Virtus espera, ela vai operar em modo de emergência, carregando cerca de aproximadamente 14 volts. E a luz piloto também acenderá devido ao ID incorreto. Agora, quando instalamos o regulador correto, o GA-581, com o ID8, tudo funcionará perfeitamente. O regulador se comunica com a central e a luz piloto se apaga. Então, pessoal, é muito importante prestar atenção na aplicação desses modelos de reguladores. Eles podem parecer iguais, mas seus funcionamentos são diferentes. Na hora da troca, acesse sempre o nosso catálogo e verifique se o código do alternador e do regulador é compatível com o modelo do seu veículo. Este foi mais um TecGauss. Tem dúvidas sobre os nossos produtos? Manda para a gente, que podemos responder aqui no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!